O especialista e professor da Universidade de Brasília, Diego Aranha, afirmou em depoimento na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal que a urna eletrônica brasileira é insegura. Veja. É sempre um prazer poder colaborar com essas questões de votação eletrônica, então agradeço o convite. Bem, eu vou me restringir mais à questão do voto impresso porque foi a questão que eu me envolvi diretamente. Eu sou professor da UNB e como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. Então, de início, eu devo descrever brevemente como os testes foram organizados. Na medida que eu for descrevendo, eu vou atingir as conclusões ou os resultados do ponto de vista de segurança que nós obtivemos no final daquele evento. Então, esses testes foram organizados ou convocados via chamada pública do TSE. Nove equipes participaram, eu coordenei a equipe da UNB, num total de 27 pessoas. E esses testes foram divididos em duas fases separadas por 12 dias. Cada fase tinha apenas três dias. Na primeira fase, as equipes tinham a possibilidade de observar o código-fonte do software de votação e solicitar esclarecimentos técnicos do pessoal do TSE. Claro que essas solicitações também eram protocoladas e o TSE se reservava o direito de não respondê-las. Apenas no segundo dia dessa fase inicial de testes de exame do código-fonte, a nossa equipe teve acesso ao software de votação, ao código-fonte, aquele produzido pelos programadores do TSE para, de fato, executar as eleições no dia de eleições. E aí, uma coisa importante que eu deveria ter falado é que a fase de exame começou com a palestra de abertura e que todos os mecanismos de segurança foram descritos superficialmente. Então, foi descrito um mecanismo de segurança, por exemplo, que produz o RDV, o registro digital do voto, em formato embaralhado. Os votos são armazenados no RDV fora de ordem. para que não seja possível correlacionar a ordem que o eleitor votou, a posição dele na fila de votação com o seu voto propriamente dito. Então, quando tivemos o primeiro acesso no segundo dia de exame do código-fonte, nós achamos que esse poderia ser um ponto promissor para iniciar a análise. Então, fizemos uma primeira reação. A gente tinha 17 milhões de linhas de código para analisar, algo completamente infactivo em apenas três dias. Então, nós começamos buscando funções conhecidamente inseguras ou construções conhecidamente inseguras, exatamente para embaralhar coisas, trocar as coisas de ordem, calcular permutações, como a gente chama em computação. E aí, curiosamente, nós encontramos, já nos cinco primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, essa habidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Ou seja, nós conjecturamos, levantamos a hipótese naquele momento de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. No final da primeira hora, nós nos certificamos que nada interferia, de fato, nesse processo de embaralhamento dos votos. Portanto, adotamos essa com a nossa primeira possibilidade de avaliação de segurança na fase a seguir, que era a fase de testes, propriamente dito, não mais a fase de exames. Tivemos um total de cinco horas para analisar o código-fonte. Então, nas quatro horas restantes, nós buscamos outras possibilidades, outras vulnerabilidades no código-fonte do software de votação para, talvez, interferir com outros mecanismos de segurança da eleição. Por exemplo, a questão da integridade do voto, não apenas o sigilo. Então, tivemos um total de cinco horas de análise do código-fonte, onde, na primeira hora, já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, em uso nas urnas eletrônicas, que nos foi dito no início do evento, que seria o software utilizado nas eleições de 2012, do ano passado. Bem, terminada essa fase de exame, após os 12 dias de intervalo, começou a fase de testes, propriamente dito. No final da fase de exame, nós produzimos dois planos de teste, como o TSE chamou, que eram simplesmente descrições das metodologias que nós gostaríamos de colocar em prática na fase, de fato, de testes. Uma ligada ao sigilo do voto, utilizando essa vulnerabilidade até infantil que encontramos no embaralhamento dos votos, e outra relacionada à integridade dos resultados. No primeiro dia da fase de testes, propriamente ditos, nós colocamos o primeiro plano de testes que atacava o sigilo do voto, tentava, de certa forma, recuperar os votos em ordem, para que, caso a ordem dos eleitores também fosse conhecida, fosse possível correlacionar com exatidão que eleitor votou em que candidato. E aí, no primeiro dia, nós executamos uma prova de conceito, elaboramos um certo protocolo com o TSE, e conseguimos recuperar em ordem, na eleição simulada, e a partir apenas de informação pública, documentos públicos produzidos pela urna eletrônica, que são disponibilizados aos partidos após o final da eleição, conseguimos produzir ou restaurar ou reverter o embaralhamento com eleições até 21 eleitores. Cada eleitor, nessas eleições simuladas dos testes, votava em dois candidatos, então até 42 votos em ordem. No segundo dia, nos foi sugerido pelo TSE repetir a mesma metodologia com um volume realista de dados. Então, a gente passou o segundo dia inteiro, basicamente executando o protocolo, a nossa metodologia, para uma eleição com 475 eleitores, um total de 950 votos. No final do segundo dia, após a verificação dos resultados por parte conjunta com o TSE, ficou claro que a gente conseguiu reverter a ordem de uma eleição com 950 votos, que aí já chega num volume realista. Esse volume, esse número de 475 eleitores, foi calculado pelo TSE como aplicando a média de comparecimento das eleições de 2010 ao tamanho médio das sessões eleitorais no país. Bem, no terceiro dia, nós redigimos o relatório, descrevendo os resultados em conjunto com o TSE, o relatório do evento, e assim terminou o evento. Então, depois de algum tempo, houve a premiação simbólica e as repercussões. Então, se ainda não ficou claro, é importante que os votos sejam armazenados fora de ordem, porque se alguém, algum oficial de mesa, por exemplo, ou um fiscal de partido malicioso, ele consegue monitorar a ordem que os eleitores votam, e ele é capaz de recuperar os votos em ordem após a eleição e de ir apenas examinando informação que não é privilegiada, informação pública, e consegue correlacionar exatamente que eleitor votou e quem. Uma outra vulnerabilidade advinda desse mesmo problema com o sigilo do voto é que um certo eleitor, ilustre ou não, que votou numa certa posição, num certo instante de tempo, por exemplo, às 10h30, pelo registro cronológico dos eventos armazenados pela urna eletrônica, também é possível conhecer a posição dele na fila de votação, ele é a posição 50, por exemplo. Então, se você consegue recuperar os votos em ordem, é possível recuperar um voto específico, por exemplo, inserido ou depositado na urna eletrônica, às 10h30 da manhã, sem absolutamente nenhuma ambiguidade ou nenhuma exatidão. Nós recuperamos os 950 votos sem nenhum erro, apesar de que, quando relatado na mídia, nossa abordagem tem sido apresentada como tentativa e erro. Nesse caso, foram uma tentativa, zero erro. Então, de fato, não foi tentativa e erro. O procedimento não tinha nosso ataque, nossa metodologia de ataque, não tinha a probabilidade de erro, era absolutamente determinística, como a gente diz, novamente em computação, e exigia apenas a exame de documentos públicos. Portanto, a fraude do sigilo do voto era não rastreável. Essa fraude, obviamente, permite o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabreço no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas quatro horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas, muitos deles o que é mais preocupante de projeto e não apenas de implementação. Então, vários dos mecanismos de segurança no software de votação foram projetados de maneira incorreta. Ou por falta de treinamento, por falta de entendimento de como aquela primitiva de segurança deve ser usada na prática, ou por falta de auditoria externa, por uma série de razões, ou por um processo de desenvolvimento que talvez não tenha, de fato, a segurança como primeiro objetivo. Então, nós produzimos, depois do final do evento, quando a repercussão dos resultados começou, um relatório de 40 páginas que está disponível na internet e já vai ser publicado como um capítulo de livro de um livro acadêmico internacional, porque os nossos resultados tiveram repercussão internacional. Eu fui convidado a ministrar palestras no exterior e esse capítulo de livro foi convidado a ser publicado no livro acadêmico. E nós encontramos, voltando, alguns erros de projeto fundamentais, exatamente na proteção da integridade dos resultados também. Então, para citar alguns exemplos, todas as urnas eletrônicas do país, em torno de meio milhão de equipamentos em operação, compartilham a mesma chave de segurança. Então, isso é a mesma coisa que meio milhão de pessoas no Brasil usarem a mesma fechadura na porta da casa. É absolutamente a mesma analogia. Se esse segredo, essa chave de segurança vaza uma única vez, é possível abrir o conteúdo de todos esses meio milhão de portas, ou no caso das urnas eletrônicas, de todas as memórias de todos os equipamentos em operação. Além disso, essa chave criptográfica, essa chave de segurança, ela é armazenada às claras, por exemplo, nos cartões de memória, que o TSE chama de cartão de carga, que são aqueles que instalam software nas urnas eletrônicas. Ou seja, não só o vazamento dessa chave que tem impacto absolutamente devastador por permitir abrir os cartões de memória de todas as urnas em operação no país, como essa chave ainda é armazenada às claras no cartão de memória. Então, se você sabe local, ou sabe talvez o início dessa chave criptográfica, ou sabe onde procurar, você consegue recuperá-la e, de fato, sistematicamente conseguir abrir os cartões de memória do país inteiro. Por que isso é perigoso? Porque nesses cartões de memória, na partição protegida desses cartões de memória, fica armazenado o software de votação. Então, se você é capaz de abrir o cartão de memória e ler o conteúdo completo dele, você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta também, por que não? Fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta. De forma que qualquer recontagem ou possibilidade de recontagem posterior vá sempre refletir a fraude que foi inserida no software de votação. Então, esses não são erros de projeto sofisticados do ponto de vista que são incomuns ou talvez exigem conhecimento de especialista para evitá-los. É o tipo da coisa que eu ensino na minha disciplina de graduação. Inclusive, o próprio ataque ao sigilo do voto que nós montamos nos testes, eu coloco como bônus das minhas provas na graduação e 80% dos alunos acertam com absoluta exatidão. Então, não foi necessário conhecimento especialista nem para encontrar essas vulnerabilidades e erros de projeto nem para, de fato, atacar o sigilo do voto durante os testes. Então, não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Vale salientar que a gente teve contato de apenas 5 horas com 17 milhões de linhas de código. Então, a gente apenas teve a chance de navegar por uma fração muito pequena apesar de estratégica do software de votação. Então, é simplesmente com a própria premiação do TSE que o TSE nos forneceu pela participação, pela contribuição desse teste, o software de votação é demonstravelmente inseguro. Mas eu tenho que chamar a atenção da pátria. Este é o momento crítico para a nação brasileira. Acabaram com o Supremo Tribunal Federal. Agora a Dilma tem 6 votos e o povo tem 5. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. e ajude o nosso conteúdo.